Olá pessoal, aqui é a professora Isabel Aguiar e hoje eu trouxe uma IA muito legal que chama-se ChatMind. Essa IA serve para fazer mapas mentais. Observem aqui esse mapa mental da primeira guerra que foi feito em segundos. Você acessa pelo Google, sua conta Google, digita ChatMind, acessa a sua conta Google e aí aqui você digita o assunto que você quer. Vou fazer uma ou outra com outro assunto para vocês verem. Eu digitei aqui Revolução Francesa. A gente vem bem aqui, clica na setinha e aí em segundos ela vai fazer um mapa mental aqui sobre a Revolução Francesa. Aqui nesse lado eu posso aumentar o tamanho da imagem para facilitar. Veja como ele fez bem detalhado. E aqui, nesse cantinho aqui, eu posso baixar o meu mapa mental. Baixo a imagem. Clico em Exportar e automaticamente ele vai estar salvo aqui no seu computador. E aí você pode usar nas suas aulas. Se você for estudante, você pode usar para organizar o seu conteúdo do colégio, para estudar. E serve para outras disciplinas também. Vamos tentar, por exemplo, para a língua portuguesa. Eu digitei aqui Preposição. Vamos ver o mapa mental que vai sair com o assunto Preposição. Olha aí. Em segundos ele elabora o mapa. Então pode ser para todas as áreas. Aqui no caso foi para Português, Preposição. E a outra sobre a Revolução Francesa, de História e assim sucessivamente. Ajuda professores e estudantes. Essa é mais uma dica. Para mais dicas, me segue aí. E até a próxima.